A magia do borró, contagio do rão Vai mexendo o rock, é bem barato, pelo salão Fiquei o Maranhão, borró é demais Bate o estado, bate o sagrado, pode matar como é que faz E joga as mãos assim, a pontinha pra grande Agora mexe gostoso, é sempre esse bem E sempre os brecos pra cima, nunca dá exitação Agora empilha a bundinha, descendo até o chão Segue lá no Youtube, tá lá no meu amigo Maia, gravação Chama! Eita, borrazão! A magia do borró, contagio do rão Vai mexendo o rock, é bem barato, pelo salão Chiquinho Maranhão, borró é demais Bate o estado, bate o sagrado, pode matar como é que faz E joga as mãos pra cima, a pontinha pra grande Agora mexe gostoso, é sempre esse bem E joga o braço pra cima, contra a vegetação Agora empilha a bundinha, descendo E joga as mãos pra cima, a pontinha pra grande Agora mexe gostoso, é sempre esse bem E sempre o braço pra cima, contra a vegetação Agora empilha a bundinha, descendo Eita! Até se percebe, meu parceiro lá Em nome de Valhaus, gás, gás com rapidez De volta de lá Cheguei, cheguei! Jostou na praagem do coração E dança e dança e sem óbvio Kurta a bundinha, descendo E medo do borde De volta de lá 드 Assan E discriminando A relógica do rão Música Música Ai, ai! Prazer, Aziel, peça na roça com nós. Amigo Maia, show! Vai gravar só! Aziel, peça na roça. Prazer,Musica! Prazer, bluesica! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Bem-lheu, bem-lheu, bem-lheu Coração do lazer